Semana passada nós falamos aqui o quanto é difícil localizar um endereço em Três Lagoas, né gente? E por incrível que pareça, tem bairro aqui em Três Lagoas que nem CEP tem. Com isso, não tem o serviço dos Correios. Localizar endereço em Três Lagoas sempre foi um transtorno, principalmente para quem não conhece a cidade. Os entregadores sofrem bastante para entregar correspondências e produtos diante da falta de endereços corretos. Aqui no bairro Montanini, por exemplo, não existe CEP. Com isso, os carteiros, por exemplo, não entregam correspondências aqui no local. E com isso, os moradores encontram dificuldades para receber as suas correspondências. Seu Jair Ferreira da Cruz mora no bairro Montanini há sete anos e confirmou que os carteiros não passam no bairro. Segundo os Correios, o bairro Montanini não atende aos critérios básicos elencados em legislação que normatizam o serviço de distribuição domiciliar como residências numeradas de forma ordenada, individualizada e única. Ainda, segundo os Correios, não possuem também caixas receptoras de correspondências instaladas e ruas sinalizadas com placas denominativas. E segundo os Correios, isso compete ao município fazer a regularização. Não, aqui não passa nada. Aqui não passa Correio, não. Seu Jair conta que, inclusive, teve um prejuízo porque não recebeu uma correspondência dos Correios. Eu, é difícil eu pegar, mas eu não tenho pagamento meu e meu nome até surgiu porque eu não fui lá, eu não tinha lá de pagar porque eu fiz um negócio de celular, essas coisas, foi para pagar aqui no bilhete, mas aqui não vinha. Porque eu não podia ir lá e aqui não veio. Ele entregou correspondência e o senhor ficou no prejuízo? Fiquei no prejuízo. Denis Reis de Souza mora há cinco anos no bairro e diz que tem que buscar as mercadorias nas agências dos Correios, o que gera transtornos. Geralmente, eles falam que está com dificuldade de encontro de CEP, os números da rua, as ruas mudaram, estão organizando ainda essa situação. Aí, se pede alguma coisa no Mercado Livre, aqui no bairro eles não entregam, tem que estar indo buscar lá no Correio. Isso é difícil, dificulta? Dificulta porque, às vezes, a gente está trabalhando, não tem como a gente estar indo buscar uma mercadoria e aí tem que perder, às vezes, até um dia de serviço, então tem que dar um jeito, tem que ir lá buscar. De todo jeito, a mercadoria tem que chegar para o consumidor. Segundo os Correios, a empresa pode iniciar estudos técnicos para a implantação do serviço no bairro Montanini após a conclusão do ordenamento urbano do bairro pelos órgãos competentes. Como alternativa, segundo os Correios, os moradores do bairro podem retirar suas correspondências na agência de Três Lagoas, localizada na rua Antônio Trajano, no centro da cidade. O horário de funcionamento dos Correios é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.